Na semana passada, teve até podcast sobre isso. Preço dos combustíveis nas alturas, a Petrobras repassando aumento de custos para o consumidor e o presidente Jair Bolsonaro decidido a mudar mais uma vez o comando da Petrobras para ver se conseguir impedir novos reajustes no ano de eleição. Você lembra, né? Adriano Pires vai entrar no lugar de Joaquim Silva e Luna. O general da reserva deixa a Petrobras antes de completar um ano no cargo. Adriano Pires havia sido escolhido porque é um importante consultor do mercado de óleo e gás. Técnico experiente, articulado politicamente, inclusive com centrão e defensor de um mecanismo que usa dinheiro público para amortecer variações bruscas de preço no mercado internacional. Nessa jogada ensaiada, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landin, outro velho conhecido do mercado, faria uma dobradinha com Pires e assumiria a presidência do Conselho de Administração da maior empresa do Brasil. Mas daí, no final de semana, as coisas começaram a sair do lugar. O atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landin, anunciou que abriu mão de assumir a presidência do Conselho de Administração da Petrobras. Em nota publicada no site do clube, Landin afirmou que não conseguiria conciliar os cargos. Ele foi indicado pelo governo federal depois da saída do almirante Eduardo Bacelar Ferreira. Mas, na verdade, essa incompatibilidade não tem nada a ver com o Flamengo. Tanto Pires quanto Landin têm relações importantes com empresas e empresários diretamente interessados nas atividades da Petrobras. E isso apareceu em investigações de rotina que são feitas antes da nomeação de autos executivos da petroleira. Os dois perceberam que poderiam ser barrados pelos sistemas de controle e, por isso, desistiram de assumir as funções. O que está pegando, de fato, quando começaram a ver o currículo e toda a carreira, a trajetória do Adriano Pires, dentro da Petrobras, você tem setores, você tem áreas que fazem, claro, esse filtro. E apontaram possíveis conflitos de interesse nessa indicação dele, ele assumindo a Petrobras com os negócios dele. Na noite de segunda-feira, Pires oficializou sua desistência de assumir a presidência da Petrobras. E resta saber o nome do escolhido para a vaga, que ainda não havia sido anunciado até a gente gravar esse episódio. Afinal, qual é o conflito de interesse que impediu a posse de Adriano Pires e que sepultou os planos para que o presidente do Flamengo assumisse a presidência do Conselho de Administração da Petrobras? Como funciona o sistema da companhia que filtra possíveis irregularidades? E qual é a gravidade desse impasse? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic. Estou com a Carolina Moran e, nesse episódio, conversamos com a colunista Malu Gaspar, que acompanha de perto os bastidores de todas essas movimentações. Malu Gaspar, está uma confusão essa troca no comando da Petrobras. Por qual razão que o Adriano Pires desistiu de assumir a companhia depois de ter aceitado o convite na semana passada? Qual foi o conflito de interesse que levou ele a essa decisão? Maltic, eu acho que a situação do Adriano é muito delicada dentro da própria Petrobras. Pensa bem, existe dentro da empresa um processo de checagem do histórico de cada candidato para a presidência ou para a diretoria, para todos os cargos que realmente interessam. E esse processo, que sempre existiu, foi reforçado depois da Lava Jato. Você tem uma série de checagens de processos judiciais, de acusações, mídia. Eles têm lá, tipo, uma planilha com todos os itens que precisam ser conferidos para formar um parecer, alguma coisa, que seja entregue aos acionistas explicando qual é a situação daquele candidato. E isso foi feito tanto no caso do Landim, como no caso do Adriano Pires, como no caso de todos os outros conselheiros, e foi produzido um relatório bastante completo e bastante aprofundado na diretoria de conformidade da Petrobras, que mostra que, nas palavras de quem leu esse relatório, o Adriano Pires tem conflitos demais, entre aspas isso. E isso foi mostrado para o ministro das Minas e Energia e também para técnicos da CGU. E a reação dessas pessoas, segundo o que me relataram, foi que eles ficaram assustados. Você vai me dizer, ah, o ministro das Minas e Energia não sabia quem era o Adriano Pires? Não sabia quem era o Rodolfo Landim? Não, pelo contrário, certamente eles sabiam quem eram essas pessoas, tanto que eles indicaram essas pessoas. E no caso do Adriano Pires, ainda tem uma relação de anos. O Adriano se reuniu com o Bento Albuquerque desde 2019. Oficialmente, que a gente saiba, pelo menos 14 vezes. Então, não dá para dizer que o Adriano fosse um estranho para o ministro. Mas a questão que eu acho que me parece grave, para além do caso da imagem pública dessas pessoas, tanto do Landim, que é presidente do Flamengo, como no caso do Adriano Pires, que é um consultor, um economista, uma pessoa que vive da sua credibilidade, é a questão interna da Petrobras. Hoje em dia, com esse processo de governança que existe lá dentro, a missão do Comitê de Pessoas da Empresa é apresentar um parecer que vai ser avaliado por todos os acionistas. E a Petrobras é controlada pelo governo, mas tem uma série de acionistas estrangeiros, fundos brasileiros, que vão ler aquele negócio. E aí o parecer do comitê vai ser assim. Tal pessoa tem clientes na área de gás, na área de petróleo, tem interesses tais, tais e tais, tem um risco de reputação assim e assim para a empresa. E isso tem que ser apresentado para o acionista. Não dá para esconder. Por mais que você queira dourar a pílula, isso vai ser apresentado. Hoje é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, uma instituição particular que coordena projetos e estudos na área de energia. Então é isso que ele vai ter que enfrentar. Hoje em dia, no caso da Petrobras, você tem o risco político, o risco governo, e você tem o risco de empresa. E o Adriano Pires, que é uma pessoa experiente, conhece bem como esses processos funcionam, sabe que se a corporação está contra ele, se a corporação entendeu e descobriu e constatou por meios concretos que ele tem conflitos demais, vai ser muito complicado você dirigir a empresa. Você imagina o Carlos Soares, que é o principal cliente ali, o que mais chama atenção, o que mais preocupa dentro da Petrobras. É um empresário que já foi sócio da OAS no passado, tanto que ele é OS da OAS, mas hoje é sócio de distribuidoras de gás no Brasil, várias distribuidoras no Brasil, sócio de termoelétricas, tem uma série de interesses na Petrobras. O Adriano também trabalha para a Compas, que é uma distribuidora de gás de São Paulo, antiga distribuidora do governo do Estado, que é do Rubens Ometo. Trabalha para a AB Gás, que é a Associação Brasileira de Gás, que é uma série de interesses. Cada vez que o Adriano, dentro da diretoria da Petrobras, como presidente da empresa, tiver que decidir sobre um assunto afeto a essas áreas, ele vai ter que ou declarar que ele tem conflito de interesses e sair da reunião, ou ele vai enfrentar a desconfiança geral. Isso é capaz de paralisar o funcionamento de uma empresa. E quando isso começa, aí eu falo do ponto de vista político, não para mais. Isso não vai parar, é uma sangria que não vai parar. Então, por mais que ele diga que existem questões de contrato, que é o que ele vem dizendo, ele é sócio de uma consultoria, em que o outro sócio é o filho dele, e ele teria como opção sair da consultoria e deixar para o filho. Mas as regras de governança da empresa não permitem que você tenha um parente que trabalhe para pessoas que têm interesse direto na Petrobras. Então, continua uma coisa difícil de resolver, uma questão um pouco impeditiva, eu diria. Então, assim, eu acho que o governo vai tentar, até porque chegamos num ponto em que nós estamos no dia 4 de abril, a Assembleia daqui a nove dias, no dia 13, e os dois principais candidatos do governo a comandar a empresa, no Conselho e na executiva, o executivo principal, desistiram. Então, isso para o governo Bolsonaro é péssimo, muito ruim mesmo. E ele vai ter que substituir essas pessoas entre um rol muito restrito de outras pessoas. Como é que você faz agora, né? Depois de brigar com o general, depois de fritar o general Joaquim Silvio Luna, que é o presidente da Petrobras, como é que você resolve esse problema? Ô, Malu, você falou já de passagem sobre o empresário Carlos Soares, que é tido como a figura mais problemática, e tem, além de ser cliente do Adriano Pires, tem ligações também com o Rodolfo Landim, né? Quem é esse personagem, e por que ele preocupa tanto internamente na Petrobras? Olha, o Carlos Soares é um empresário muito articulado, tem interesses no governo e tem relação com diversos parlamentares no Congresso, e ele, como eu falei, ele é dono de distribuidor, ele é sócio de governos estaduais em distribuidoras de gás Brasil afora, a principal é a Cigás, no Amazonas, e tem outras no Norte e Nordeste, ele é sócio da SEB, de Brasília, é sócio de outras distribuidoras Brasil afora, e essas distribuidoras são clientes da Petrobras, elas consomem o gás da Petrobras. Ele é uma pessoa muito poderosa também na Bahia, ele tem muitos interesses e ele é muito grande, né? Então, por exemplo, na lei do gás, que visava mudar a regulamentação do setor, ele e pessoas que trabalham para ele atuaram no Congresso. Uma dessas pessoas, por exemplo, foi o Adriano Pires, e ele tentou, de qualquer maneira, incluir na lei do gás a obrigação de que se comprasse energia de termoelétricas no Norte e Nordeste, há gás para desenvolver o setor de gás. Só que muitos desses estados não têm nem gasoduto. Então, se você obriga um estado a comprar energia termoelétrica a gás em determinados lugares, vai ser necessário construir o duto, que é tudo o que ele queria. Ele tem a concessionária e não tem o gás. Então, o governo constrói. Ele não conseguiu fazer isso na lei do gás, mas conseguiu botar na medida provisória que estabeleceu as regras para a privatização da Eletrobras. E isso está escrito lá, que é preciso comprar energia de térmicas a gás em vários estados. Então, o Soares não é qualquer pessoa. É uma pessoa que consegue interferir em legislações variadas dentro do Congresso. No caso da Petrobras, existe pelo menos um conflito de interesse bilionário, que é uma discussão entre a Petrobras e a Cigás, que é a concessionária de gás do estado do Amazonas, em que ele é sócio. Junto com o governo do estado, ele tem 49% das ações de controle, mas ele tem 83% do capital. Então, ele tem uma presença muito relevante nessa empresa. E essa empresa tem uma série de litígios com a Petrobras, que a depender da solução desses litígios, ela pode vir a receber alguma coisa entre 1 bi e 8 bi de reais, segundo calculam os advogados envolvidos nessa negociação. E aí é que está. Esses litígios são pelo menos 11 ações em que a Cigás processa a Petrobras e a Petrobras processa a Cigás. E as duas empresas fecharam um acordo de confidencialidade em meados do ano passado, que tem validade de um ano. Por esse acordo, ao longo do ano, eles têm que decidir em sigilo quanto que um vai pagar para o outro para encerrar os litígios. Você imagina que você processa a Petrobras e você tem não um, mas dois amigos, entre os quais o Rodolfo Landin, que é amigo de décadas do Carlos Soares, chegou a ter depósitos na conta dele na Suíça, descobertos dentro da Lava Jato, contas do Landin que passaram dinheiro para a conta do Soares. Então, uma relação que envolve inclusive depósitos entre contas na Suíça. Você tem uma pessoa que tem esse nível de relação com você dentro da Petrobras, participando das discussões sobre quanto que você vai pagar para o seu amigo. Para mim, isso é um conflito de interesse muito claro. No caso do Rodolfo Landin, é um amigo, é um parceiro comercial, é uma pessoa que você deposita dinheiro na conta dela, dólares, né? E o outro é um cliente. Então, realmente, para uma empresa que saiu do trauma que a Petrobras saiu, é muito complicado você ter essas duas pessoas na gestão. é muito delicado do ponto de vista de reputação. É uma empresa que fez um esforço enorme para sair dos escândalos e tudo, está conseguindo ter lucro, acabou com a sua dívida, mas tem uma valorização no mercado muito baixa. Por quê? Porque é uma empresa muito sujeita à interferência política. Se você comprova que essa interferência de fato está acontecendo e coloca a companhia sob risco novamente, isso é ruim até mesmo para o próprio governo Bolsonaro, que na campanha eleitoral está fazendo um discurso de que acabou com a corrupção, que venceu a corrupção na Petrobras e nos governos do PT, eu acho que isso é o principal fator de estresse dentro do governo, né? Quando você olha para os documentos todos, no caso do Landim, há documentos enviados da Suíça para a Operação Lava Jato, que depois foram passados para a Operação Greenfield, contando todo o caminho desse dinheiro que passou por contas ônibus que eram usadas para pagar o Renato Duque e o Pedro Barusco e que foram usadas para passar dinheiro para o Landim. O Landim, por sua vez, passa dinheiro para o Soares. Isso está consignado em papéis oficiais enviados da Suíça. Como é que você bota uma pessoa dessa para presidir o Conselho da Petrobras? Então, assim, há limites, né, Carol? Há limites para onde uma pessoa pode ir e um interesse econômico pode prevalecer. Felizmente, esses limites, por enquanto, estão sendo respeitados, bem ou mal, com briga, com tentativas variadas. Vamos lembrar que os minoritários, os acionistas minoritários, também já ameaçaram processar o governo, caso ele insista nessa nomeação. Então, eu acho que é tudo muito difícil de ser concretizado. Infelizmente, coloca a Petrobras sob risco de novo e também, assim, eu não entendo quem pode ganhar com isso, porque o governo se insistir e conseguir, vamos supor, manter o Pires na Petrobras, vai, só tem a sofrer no futuro, né? Então, eu acho que o mais sensato para todo mundo, é o que me parece no momento, seria abortar essa iniciativa. Eu acho que é por isso que o Adriano Pires, que é uma pessoa inteligente, está fazendo esse recuo. Acho que ele percebeu o que tem mais a perder do que a ganhar, insistindo nessa nomeação. E o Conselho de Administração da Petrobras aprovou a criação do cargo de Diretor de Governança, Risco e Conformidade. De acordo com a empresa, entre os objetivos da nova direção estão reduzir os riscos de fraude e corrupção, assegurar o respeito às leis e às normas, incluindo as regras da Comissão de Valores Mobiliários no Brasil e da Securities and Exchange, responsável pelo mercado americano. Ô Malu, você já mencionou o Conselho de Pessoas e aí nos últimos dois dias a gente foi apresentado uma outra expressão que ela é até engraçada porque ela mistura inglês com português, chamado Background Check de Integridade, que nada mais é do que essa verificação que você mencionou na primeira resposta. O pessoal tem medo de uma patrulagem do governo para enfraquecer esses dois institutos que vieram depois do Petrolão e manchar cada vez mais a imagem da empresa ou voltar a manchar a imagem da empresa depois da recuperação de imagem dos últimos anos? Olha, é o que eu vejo dentro da Petrobras, Malti, que eu vejo que os funcionários da Petrobras estão muito preocupados realmente com essa possibilidade porque até quando saiu o Roberto Castelo Branco no ano passado e veio o general Silvio Luna, parecia que a questão para o Bolsonaro, entre muitos aspas, mas era interferir na gestão no que se refere ao preço dos combustíveis, que já seria bem ruim do ponto de vista de negócios porque alguém paga esse preço, se você faz a Petrobras pagar o preço do subsídio que vai ser dado a todos os consumidores, a Petrobras perde e aí você volta a uma questão de interferência política. Só que agora a questão é um pouco além, você ao invés de estar discutindo o preço dos combustíveis, a questão do efeito da alta do combustível na inflação, você está discutindo uma outra coisa que é quando o interesse de um empresário específico que é um empresário que vem de lá dos anos 90, que já teve interesse, já apareceu em outros rolos, anos 90, anos 2000, querendo ganhar espaço dentro da empresa. Então isso tem muito cheiro de petrolão, isso parece muito com o que a gente ouviu lá atrás em vários momentos da história da Petrobras e isso assusta os funcionários, porque a gente tem que lembrar que a Petrobras não só quebrou, de fato, quebrou, renegociou sua dívida e tal, mas viveu um trauma institucional muito grande. O Pedro Barusco, que era gerente de exportação, confessou ter 100 milhões de dólares na conta. Houve uma fase onde estava institucionalizada essecimento de propina. Hoje, com tudo que aconteceu no governo Bolsonaro, com tudo que a gente está vendo no Brasil em termos de riscos, a democracia, fica parecendo que é uma coisa de um passado muito distante, mas faz muito pouco tempo. Esse background checking de integridade que você mencionou foi um documento elaborado e aprimorado por causa do petrolão como parte de um acordo que a empresa fechou com o Departamento de Justiça americano. A empresa enfrentou várias ações de minoritários nos Estados Unidos e fez um compromisso de melhorar a sua governança para que nunca mais isso aconteça. Então, quando você tem um governo querendo empurrar para a empresa uma nomeação que claramente não encaixa nos critérios de integridade da empresa, toda a empresa sente, funcionários, gerentes, executivos das mais variadas hierarquias dentro da empresa se sentem atacados, se sentem sob risco, ficam com medo do que vai ser o futuro deles. Ninguém quer passar por aquele trauma que foi o Petrolão. De novo, porque se foi ruim para o Brasil como um todo, para todo mundo foi ruim aquilo, imagina para quem estava dentro da Petrobras. O Malu, dentro do governo, quem é que tem impressão digital nessa atrapalhada? Porque o ministro Paulo Guedes não participou diretamente da escolha nem do Landim na época que ele foi cotado, nem do Adriano Pires, mas não era difícil de imaginar e fazer uma checagem rápida e ver que tinha essa incompatibilidade. É impressionante. Na verdade, o Paulo Guedes não participou, não só não participou, como foi contra tudo isso. Nesse caso, ele está limpo, não tem nada a ver com ele, pelo contrário, pelo que eu sei. Eu acho que tem uma movimentação, acho não, eu sei que tem uma movimentação do Centrão que viu ali nessas pessoas, no Rodolfo Landim, no Adriano Pires, pessoas mais maleáveis. Quando o Landim foi indicado, no começo, eu conversava com pessoas ligadas ao governo e o que eles diziam era assim, a gente precisa de contatos, interlocutores dentro da empresa, porque a empresa hoje é uma caixa preta para nós. Para nós quem? Para nós o Centrão. Quer dizer, o Bolsonaro resolveu ali o problema do que ele queria fazer com combustível, trocou o Roberto Castelo Branco, botou o Silvio Luna, mas o Centrão continua não tendo entrada na Petrobras. E quando o Landim era escolhido, a grande esperança do Centrão era que agora nós vamos ter uma interlocução, vai nos abrir a caixa preta, eu ouvia expressões como essa. Então, assim, por mais que a gente possa achar que é o Bolsonaro querendo resolver combustível, tem uma série de interesses aí patrocinados muito claramente para mim, que estou conversando com as pessoas no governo, que estou sabendo como é que os movimentações estão acontecendo, para mim é muito claro que era do interesse do Centrão que esses dois personagens ocupassem esses cargos que são essenciais na Petrobras. Pois é, e coincidentemente, só para reforçar o que a Malu disse, na tarde de segunda-feira o presidente da Câmara, Arthur Lira, talvez um dos maiores expoentes do Centrão, ironizou a dificuldade para a escolha do presidente do Conselho e do presidente da Petrobras e chegou a dizer que precisa ser um arcebispo para ser presidente da companhia. Quer dizer, que você tem que pegar um funcionário público para ser diretor da Petrobras ou pegar um arcebispo para ser diretor da Petrobras ou pegar um almirante, um coronel para ser diretor da Petrobras. você tem que botar alguém que entenda de petróleo, alguém que entenda de gás, alguém que entenda do setor que vá ser julgado dali para frente das suas ações. A gente tem um falso moralismo, um julgamento precipitado, uma aversão nas ações que só atrapalham o nosso país. E aí já começa a procura de novos nomes. Certamente o governo nesse momento especula a possibilidade de um outro nome para substituir seja o Landino o Conselho ou seja o Pires na presidência da companhia. E aí vai ser mais difícil agora para o presidente buscar generais. depois de ter fritado dois, depois de tudo que foi dito pelo último presidente da Petrobras. Você acredita que ele consegue por exemplo buscar mais um general para comandar a Petrobras? Eu acho que a situação dele está bem difícil até por conta das regras de governança. Ele não pode trocar toda a lista porque você tem alguns prazos que tem que ser obedecidos para que você faça a Assembleia. Você precisa de uma antecedência de dias para que esses nomes sejam novamente avaliados pelo comitê de conformidade seja feito um parecer seja enviado à Assembleia então o prazo está muito apertado eu não acho que ele vai chamar generais nada disso eu aposto numa solução mais ou menos caseira quer dizer entre esses nomes que ele já colocou na lista de conselheiros talvez ele acrescente um como teve a desistência do Landin já está confirmada é capaz que ele escolha um outro nome mas não tem muito mais margem de manobra depois dessa confusão toda como a Carol falou era uma checagem simples de fazer mas eu acredito que eles apostaram tinham tanta confiança de que eles estavam bem cobertos que conseguiriam fazer a troca que eles arriscaram demais agora fica a margem de manobra se reduz eu não aposto em militar de jeito nenhum e acho que vai ter que ser uma solução doméstica entre os nomes que estão disponíveis na lista de conselheiros que já foi enviada com um outro nome ali um pouco diferente não tem muito mais o que fazer né gente a assembleia é no dia 13 semana que vem Malu Gaspar muito obrigada pela participação bom trabalho pra você muito obrigado Malu um abração valeu gente um abraço bom trabalho pra vocês também esse foi o ponto de hoje o podcast diário da redação do Globo nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias quer saber mais assine o Globo acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais a produção foi da Vitória Alves e a edição é do João Guilherme Lacerda tchau até mais